Eu já acho que a língua voltasse para trás, mas ali já era tarde demais. Enfim, é assim a vida. Ai, que porra. Ainda lá estão. Não. Já lá não estão. Um ainda me surou as calças, mas eu já as limpei. Já estão limpas. Pois é pessoal, está feito. Mais uma série para vocês. Até à próxima. E boas festas. Tchau. 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 Tchau.